Em setembro de 2015, o que parecia ser o desfecho de um desaparecimento foi o início de uma descoberta macabra. No cemitério clandestino, foi encontrado em uma casa localizada na Comunidade Alba, no bairro Jabaquara, zona sul de São Paulo, capital. Um serial killer foi revelado e passou a ser chamado como o Monstro da Alba. Carlos Neto Alves de Mato Jr., um jovem com deficiência auditiva, conhecido como Mudinho, de 21 anos, foi visto pela última vez na quarta-feira, 23 de setembro de 2015, quando foi visitar uma amiga que morava vizinha à sua casa na Comunidade Alba. Dois dias depois, Maria Irene Moraes informou à polícia militar que viu Carlos Neto sendo levado para dentro da casa de seu filho, Jorge Luiz Moraes de Oliveira. A polícia foi até o local, onde encontraram rastros de sangue que iam da cozinha ao quarto e desconfiaram de um piso quebrado no corredor. Abaixo dele estava o corpo de Carlos Neto, enterrado com os pés para fora e com fios enrolados no pescoço. Ao continuar cavando, outros três cadáveres e ossadas foram descobertos. A polícia militar achou também roupas manchadas de sangue, uma faca, um soco inglês e um celular que foi reconhecido por uma mulher como sendo de sua irmã, Paloma Aparecida dos Santos, de 21 anos, que estava desaparecida havia seis meses. Jorge Luiz, que havia saído de casa pela manhã, se entregou à polícia na noite daquele mesmo dia, após um apelo da mãe, Maria Irene, que morava em outra casa no mesmo terreno. Por estar com ferimentos no braço e na perna direita, Jorge foi encaminhado ao Hospital São Paulo, onde foi medicado, antes de ser levado à delegacia. A perícia foi realizada e todo o material encontrado no imóvel, apreendido. Em depoimento, Jorge Luiz disse que Carlos Neto entrou em sua casa com uma faca na mão, acompanhado de outro rapaz. Segundo ele, após uma discussão, a vítima o esfaqueou no braço. Ele conseguiu tomar a faca de Carlos Neto e começou a golpeá-lo. O rapaz, que estava com o jovem, fugiu durante a briga. Ao perceber que Carlos Neto estava morto, Jorge Luiz afirmou ter se desesperado e decidiu enterrar o corpo. Em 28 de setembro, após o fim do trabalho da perícia, a mãe e a namorada da universitária carioca, Renata Cristina Pedrosa Moreira, de 33 anos, compraram uma paio inchada e entraram na casa de Jorge Luiz em busca do corpo dela. Não encontraram, mas além de objetos, acharam ossos e novos restos mortais que não haviam sido recolhidos pelos peritos. No total, seis corpos foram encontrados enterrados na casa de Jorge Luiz. Exames de DNA só identificaram cinco dessas vítimas. Os testes não encontraram material genético da sexta vítima nos ossos. Renata era carioca e morava em São Paulo com a namorada, Luíse Cerdeira, em um apartamento próximo à Comunidade Alba. Ela estava desaparecida desde janeiro de 2015. Maria de Fátima Gomes Machado Pedrosa, mãe de Renata, morava no Rio de Janeiro e estava em São Paulo em busca da filha desde quando ela desapareceu. Segundo Maria de Fátima, a filha era usuária de drogas e costumava frequentar a comunidade para comprar entorpecentes. O último sinal do celular de Renata foi de dentro do local. Maria de Fátima afirmou que, em um dos dias que procurava pela filha na região, chegou a cruzar com Jorge Luiz. Mostrou a foto de Renata para ele e ele respondeu que não a conhecia. O corpo dela foi localizado no dia seguinte, 29 de setembro. Em 2010, ela sofreu um acidente e colocou pinos de titânio no úmero e na clavícula. Ela foi identificada por radiografias entregues pela família ao IML. Em 11 de janeiro de 2015, Renata foi atraída por Jorge Luiz para usar entorpecentes na casa dele. Lá, ele a embriagou e a estrangulou. A polícia aprendeu roupas e objetos na casa de Jorge Luiz e no terreno onde ele e outras pessoas consumiam drogas. Outros parentes de desaparecidos na região foram à delegacia em busca de pistas. Jorge Luiz Moraes de Oliveira confessou a morte de cinco mulheres, além do vizinho Carlos Neto. Ele disse que as mortes aconteceram dentro da casa dele e as vítimas eram mulheres que compartilhavam drogas com ele. Jorge Luiz negou ter mantido relação sexual com as vítimas e afirmou que a motivação para os crimes foi porque ele fazia oposição à facção que estava nos presídios, o primeiro comando da capital, o PCC, e temia que as vítimas revelassem isso na região e por isso as estrangulou. Os investigadores apuravam se ele teria cometido mais assassinatos além dos que ele já havia confessado. Andréia Gonçalves Leão, conhecida como Baianinha de 20 anos, também morava na comunidade Alba e estava desaparecida. Ao ser apresentado a foto dela, Jorge confessou tê-la matado. Partes do corpo e ossada enterrados na casa foram identificados como sendo dela. Andréia foi morta em 30 de abril de 2015. A causa da morte foi asfixia por esganadura ou estrangulamento. Jorge também reconheceu a foto de Paloma Aparecida dos Santos, de 21 anos, desaparecida havia seis meses e também moradora da comunidade. O celular que foi encontrado na casa dele foi reconhecido pela irmã dela como sendo de Paloma. O advogado de defesa, André Nino, afirmou que o cliente comprou o aparelho. Assim como as duas vítimas que já haviam sido identificadas, Paloma também era homossexual e usuária de drogas. A família de Paloma não havia registrado boletim de ocorrência informando o desaparecimento, porque ela tinha o costume de sumir sem dar notícias. Mas familiares buscavam notícias dela nas redondezas. O exame de DNA confirmou que um dos corpos encontrados enterrados na casa era de Paloma. Ela foi morta em fevereiro de 2015. Assim como fez com Renata, Jorge a embriagou e a estrangulou com um fio. Natasha Silva Santos, de 21 anos, teve o crânio encontrado enterrado na casa. Ela foi esganada ou estrangulada por Jorge Luiz no dia 1º de julho de 2015. Segundo familiares, Natasha entregava livros didáticos a crianças e adolescentes da comunidade quando desapareceu, em julho de 2015. Segundo a polícia, uma amiga de Natasha afirmou em depoimento que ela foi até a casa de Jorge Luiz para comprar drogas, segundo a indicação de uma outra amiga. Jorge Luiz negou que vendia qualquer tipo de entorpecente. Kelvin Dondoni Cabral da Silva, de 23 anos, desapareceu em 29 de maio de 2015. Sua mãe, Maria de Fátima Dondoni, disse à polícia que ele trabalhava com um primo como prestador de serviços e era usuário de drogas. De acordo com Maria de Fátima, o filho cortava o cabelo na comunidade e também tinha diversos amigos na região. Em 29 de setembro, ela foi à delegacia em busca de informações de Kelvin e reconheceu algumas das roupas apreendidas na casa de Jorge Luiz. A suspeita é de que ele também tenha sido morto por Jorge, que chegou a confessar que matou o rapaz em 2015. Mas para confirmar oficialmente, a investigação precisa encontrar o corpo ou algum vestígio de que ele foi assassinado, o que até a data em que esse vídeo foi feito ainda não ocorreu. Jorge Luiz Moraes de Oliveira tinha 41 anos, era tido como um homem simpático, educado e prestativo pelos vizinhos da comunidade Alba, no bairro Jabaquara, zona sul da capital paulista, onde nasceu e morou a vida toda. Era conhecido na comunidade pelo apelido de Wally. Sem emprego fixo, foi demitido de uma transportadora no início de 2015. Ganhava vida realizando pequenos bicos. Como a maioria desses trabalhos envolvia pintura e jardinagem, o fato de circular pelas redondezas carregando pás e com as roupas sujas de barro não chamava muita atenção dos vizinhos. Jorge não permitia a entrada de familiares em sua casa de 20 metros quadrados, com quarto, sala, cozinha, banheiro e um depósito cheio de entulho. Ele, inclusive, carregava a chave da porta pendurada a uma corrente em seu pescoço por baixo da camiseta. A casa dele ficava nos fundos do terreno. Na parte da frente morava a mãe e o pai morava na casa do meio. Na adolescência, Jorge Luiz começou a se envolver com drogas. Segundo a sua mãe, ele foi adotado pelos traficantes e saiu da casa da família. Em 1996, aos 22 anos, ele foi preso pela primeira vez. Em 26 de fevereiro de 1994, Jorge confessou que deu cinco tiros no porteiro, Antônio Romão da Silva, de 22 anos, numa rua próxima à sua casa. Jorge alegou que o rapaz estava armado com uma faca e teria abusado sexualmente da prima adolescente de um amigo dele, o que não era verdade. Em 1996, Jorge foi condenado a quatro anos de prisão pelo homicídio. Em 13 de maio de 1995, Jorge confessou que matou o marceneiro de 32 anos, Nilian Joanices Vera San Martín, conhecido como Coquinho. Segundo Jorge, o motivo teria sido porque Nilian teria roubado sua casa e levado uma bicicleta. O rapaz estava em um bar, Jorge entrou e o arrastou pelo pescoço para a rua, onde furou seu rosto com um taco de sinuca. Em seguida, jogou uma pedra grande na cabeça de Nilian. Jorge foi condenado em 1996 a 14 anos de prisão pelo assassinato. Ele cumpriu a pena na penitenciária da cidade de Balbinos, interior de São Paulo. No total, foram 17 anos e nove meses de detenção. Jorge se envolveu em uma rebelião de presos e também respondeu criminalmente por sequestro, cárcere privado e formação de quadrilha. Ele deixou a cadeia em 7 de novembro de 2013. O morador da comunidade relatou que Jorge Luiz costumava beber em um bar da região e que não fazia questão de esconder o desprezo que tinha por homossexuais e usuários de droga. No segundo semestre de 2015, uma mulher que teve a identidade preservada foi estuprada por Jorge Luiz. A vítima era usuária de drogas e contou que foi convencida a entrar na casa dele para usar crack. Diz que ele ameaçou matá-la com um revólver se não fizesse sexo com ele durante três horas enquanto assistiam ao filme Velozes e Furiosos. A mulher ainda falou que viu os corpos enterrados na casa de Jorge Luiz. Em 2020, ele foi julgado e condenado a seis anos de prisão por estupro. Ele ficou em silêncio durante todo o julgamento. Em audiência judicial, Jorge Luiz voltou atrás e negou quatro dos assassinatos atribuídos a ele e admitiu apenas um homicídio, alegando que esfaqueou o vizinho, Carlos Neto, em legítima defesa. Segundo o Ministério Público, as cinco vítimas de Jorge Luiz eram homossexuais ou usuárias de droga. De acordo com a acusação, ele as matava por esses motivos. Ele as convidava para sua casa, algumas com pretexto de que iriam consumir entorpecentes, depois as matava. Em abril de 2021, a pedido da defesa, Jorge Luiz passou por teste de sanidade mental realizado pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, IMESC. O resultado revelou que ele é imputável, ou seja, tinha consciência da gravidade dos crimes quando os cometeu e poderia ser julgado como criminoso comum. A defesa também pediu para que ele passasse pelo teste de Rochá, conhecido popularmente como o teste do borrão de tinta, que serve para revelar a personalidade e as emoções. Porém, o exame não foi autorizado pela Justiça, porque também era feito pelo IMESC, que já havia concluído que Jorge não possuía transtorno mental. Em 17 de novembro de 2021, enquanto realizavam uma obra em uma casa do bairro do Jabaquara, funcionários da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, encontraram uma mandíbula e outros ossos humanos concretados no muro da residência. A perícia foi ao local e também localizou roupas e um anel. A obra do muro da casa e da caixa de inspeção onde foram encontrados os ossos foram realizadas por Jorge Luiz. A ossada foi levada para teste de DNA no Instituto Médico Legal. Suspeita-se que possa ser de Kelvin Dondoni Cabral da Silva, desaparecido desde 29 de maio de 2015, ou que possa pertencer a alguma das outras cinco vítimas identificadas anteriormente. A maior parte dos restos mortais encontrados estava incompleta. Outra possibilidade é a de que os ossos achados no muro sejam de alguma outra vítima. Até a data em que esse vídeo foi feito, os resultados dos exames ainda não ficaram prontos. Em 17 de março de 2022, após dois dias de julgamento, no Fórum Criminal da Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, Jorge Luiz, conhecido como Monstro da Alba, foi condenado a 103 anos de prisão pelos assassinatos de Renata Cristina Pedrosa Moreira, Paloma Aparecida Paula dos Santos, Andréia Gonçalves Leão, Natasha Silva Santos e Carlos Neto Alves de Matos Jr. Ele foi condenado por homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e ocultação de cadáver. Jorge está preso atualmente na penitenciária de Lucélia, no interior paulista. Maria Irene, mãe de Jorge Luiz, que desde que os corpos foram descobertos, teve que fugir da comunidade da Alba, porque passou a ser hostilizada por moradores que achavam que ela teria acobertado os crimes do filho. Passou a viver sozinha e escondida. Ela disse não considerar mais o filho Jorge Luiz como parte de sua família. Você se lembra ou conhecia esse caso? Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comenta, compartilha, mande sugestões de casos. Isso ajuda o canal a crescer para que eu consiga sempre trazer novos relatos para vocês. Nas outras redes sociais, sempre posto material complementar. Segue lá também. Então é isso. Muito obrigada e até a próxima.